Conor é um jovem de 18 anos que mora isolado com seus pais em uma pequena ilha do planeta Konini. Esse isolamento se deve ao fato de Conor ser um híbrido de duas raças. Nossa senhora, esse nome é difícil. E Grohadine, esse aí tem nome de Pokémon. E caso fosse descoberto pelos outros Keywarros, seria tirado de seus pais. O preconceito dos Keywarros se deve ao fato de que o primeiro Grohadine foi um Keywarros que traiu seu povo por quebrar uma das leis. Experimento com objetos nucleares. O problema do isolamento de Conor e seus pais é que os pais nunca mais fizeram tratamento médico, o que acarretou em doenças cardíacas. Foi aí que os pais de Conor decidiram deixar Conor cuidando da casa enquanto eles vão atrás de tratamento médico, claro, sem ser visto pelos Keywarros da classe alta. E além disso, sugeriram ao seu filho participar de uma organização com o intuito de capturar o primeiro Grohadine, na intenção de fazer pagar pelos seus crimes. A motivação de seu pai é se vingar do primeiro Grohadine pelo fato de que os Grohadines de classe baixa servirem de alimento ou escravos. Já a motivação da mãe é trazer a paz eterna. Paz eterna é um conceito muito complicado, talvez, de se abordar. Eu, particularmente, como é uma história muito intimista em relação aos personagens, quer dizer... Tirando o lance do primeiro Grohadine e tal, e de se vingar dele, tirando essa parte um pouco, a gente tem uma situação ali que você poderia simplesmente colocar ela no nosso mundo muito tranquilamente. Você fala, ah, são refugiados, sei lá, que estão em outro país ali e aí eles vivem escondidos porque naquele lugar onde eles moram tem um preconceito com esse tipo de gente e tal, esse tipo de gente. O jeito que eu falei já é um jeito preconceituoso, enfim, com pessoas dessa etnia, com pessoas que vieram desse país, etc. Enfim, é algo que costuma acontecer muito em alguns cantos da Europa, de você ter certas ondas de imigrantes e de refugiados e aí eles se fecham em guetos, etc. E aí são mal vistos pela população ali daquele país, enfim. É o tipo de coisa que acontece normal. E aí, por conta disso, não tem acesso a tratamento médico e aí acaba tendo doenças e tal. Então, tipo assim, é uma coisa muito intimista ali. E aí, dentro dessa coisa intimista, me parece muito estranho buscar um conceito tão grande que... Onde, tipo assim, nossa, o seu problema é tão mais imediato e eu consigo me conectar tão mais com esse problema imediato do que com algum objetivo tão grandioso quanto esse. Então, se você imaginar essa mesma situação de a gente tem uma família de refugiados que tá num país da Europa onde eles são levados pra guetos e tal e aí eles não têm acesso a tratamento médico, a saneamento básico, a energia elétrica, algo assim. A vida deles é muito difícil. E aí você vai acompanhar esses personagens ali nessa luta pra sobreviver e pra buscar um tratamento médico porque senão eles vão morrer. E aí um desses personagens que é a paz no mundo, eles querem acabar com a guerra da Ucrânia com a Rússia, por exemplo. E eles nem estão na Ucrânia, eles nem estão na Rússia, eles nem são russos, eles não são nada, eles têm um objetivo de se falar. Mas não parece se relacionar com essa história. É uma história muito intimista. Eu quero ver esses personagens querendo sobreviver. Eu não quero ver eles salvando o planeta. Eu não quero ver eles salvando a galáxia. Eu não quero ver eles destronando um trono. Eu quero ver eles sobreviver. Sabe? Novamente, aquele lance de... Quando você tá assistindo ali um filme, principalmente esses filmes de tragédia, muitos quando... Esses filmes que falam sobre o holocausto ou algo assim, você tem essa relação de ser intimista, de pegar um personagem e ver ele e falar Cara, eu quero só que esse personagem sobreviva. Eu quero só que ele saia dessa situação merda. E geralmente quando é um filme de holocausto é o que não vai acontecer, né? A gente vai ver aquele personagem muito provavelmente morrer ali no final e tal. Mas... Aí é aquele lance. Você vai trabalhar aquele personagem nas miudezas dele ali dentro mesmo do interior dele. E talvez colocar um objetivo muito gigantesco pra aquele personagem quando parece que o básico já é praticamente impossível pra ele. Como ter um tratamento médico ou uma alimentação viável, alguma coisa assim. É a mesma coisa você falar, tipo, ah, eu não quero... Num filme do holocausto, você quer que aquele prisioneiro consiga fugir ou ser liberto de um campo de concentração. Você não quer que ele vire o rei da Inglaterra. Sabe? Você não tá pensando nisso. Porque pra ele se alimentar já é difícil. Virar o rei da Inglaterra é um passo absurdo. Acho que é perfeito nesse sentido a colocação do... O como é feito, como é trabalhado o filme A Procura da Felicidade, né? Do Will Smith que conta a história, uma história real, claro, né? Adaptada, etc. pro filme. Mas conta uma história real de um ano que eu esqueci o nome agora. Mas o fato é... É a história de um cara que era muito pobre, que era muito esforçado, porém muito pobre. Por falta de oportunidade, por todos... Enfim, um milhão de coisas e questões. E aí vai mostrando como ele perde a mulher e ele tá sozinho com o filho ali no mundo pra lutar por uma pequena oportunidade. Por alguma coisa que desse um mínimo de vida, de sobrevivência pra ele. E o filme fala sobre felicidade, mas... O que é interessante é que a história real desse cara... Esse cara ficou rico no final. Ele virou realmente um grande investidor e tal. Ele é multimilionário. Mas o filme não termina com o cara sendo multimilionário. Porque a gente tá tão interligado com a vida íntima desse personagem ali. E com os problemas... Pô, o cara não tinha onde dormir. O cara, ele tinha que estudar à noite enquanto o filho dele dormia num hostel ali. Apagando e acendendo a luz o mais rápido que podia. Pra não incomodar as outras pessoas, etc. Então você tem toda uma questão ali de sobrevivência básica. Que fica parecendo até irreal se você contasse no final do filme que esse cara virou um multimilionário. Então o filme termina, dando um mega spoiler do final do filme, que pode estragar a experiência pra muita gente aí. Vale muito a pena assistir esse filme. Termina quando ele consegue a oportunidade de emprego. Que é o que vai levar ele lá na frente, na vida real daquele... Da pessoa que inspirou aquele personagem a se tornar multimilionário. Mas no filme ele foca em eu consegui a oportunidade. Ele conseguiu tudo que ele precisava que era a oportunidade pra ele poder crescer. Então, e ali ele termina com uma frase maravilhosa que ele fala, esse momento aqui é a felicidade. Então você tem aquela conquista, que é uma pequena conquista. O cara conseguir um emprego. É isso. É a história pro cara conseguir um emprego. Só que você tá tão dentro da vida desse personagem, você consegue compreender o quão importante é aquele emprego na vida dele. E você consegue comprar essa ideia. Então você não precisa fazer algo grandioso pra que aquilo seja grandioso dentro da história. Tem muito mais a ver com como você conta e como você entra dentro da vida dos personagens e se conecta com aqueles personagens do que com realmente uma visão mais macro de tipo, ah não, não é importante. O cara conseguiu um emprego. Tem gente conseguindo emprego aí todo dia. Mas sim, é importante dentro da história. Se você assistir, você vai perceber o quão tem essa demonstração de importância. Enfim. E aqui eu acho que é particularmente a mesma coisa. Então voltando um pouco pra análise da sinopse em si, eu colocaria objetivos mais palpáveis de sobrevivência, de algo assim. Talvez o pai possa sim ter esse objetivo de vingança, uma coisa um pouco maior. Talvez de culpar ou algo assim. E a gente pode até mostrar que... Será que esse é um objetivo viável? Será que se vingar do cara que cometeu o erro primeiro é o que vai fazer voltar atrás? Ou talvez é uma luta meio que inútil, tipo num lance meio... Queremos uma espécie de salvador, uma espécie de cura milagrosa. Quer dizer, você, sei lá, se vingar do primeiro cara que pegou um negro, um africano negro, colocou num navio e escravizou ele, não vai acabar com o racismo no mundo. Sabe? Então fica parecendo uma motivação um tanto até infantil, mas que faz sentido quando um personagem sofreu muito. E aí ele precisa externalizar esse sofrimento de alguma forma, porque ele não vê outra forma disso. Ele fala, o meu sofrimento vai ser acabado e o do meu filho e o da minha esposa e o da minha classe, da minha raça, vai ser acabado se eu acabar com o motivo que começou isso. Só que dependendo da distância que a gente tem do motivo que começou e do grau de segregação que já está acontecendo, uma coisa já não tem mais relação com a outra. As pessoas já estão nascendo com esse preconceito, já estão nascendo com isso, então não vai fazer diferença matar o cara. Mas pode ser também um assunto a ser abordado na história. E aí, particularmente, eu não vejo necessidade dele, do protagonista, ou do Connor, ser um híbrido. Eu não vi nada na história que justificasse, tipo assim, ele é um híbrido, então ele vai poder fazer isso, isso, aquilo e tal. A não ser indo para aquele caminho mais óbvio, mais clichê, que é tipo, ah, a gente tem uma guerra entre vampiros e lobisomens, então nasce um híbrido de vampiro e lobisomens para mostrar que eles têm muita coisa em comum e não sei o que, e acabar com a guerra. E aí teria mais sentido com o lance da paz eterna da mãe dele. Só que eu acho que a história tem um potencial muito maior de cativar e tocar o leitor pela parte íntima dela, do que por essa parte maior, mais política, mais geral. Que eu acho que poderia ser abordada de alguma outra forma. Então, eu acho que ela tem um potencial muito maior do que ficar nessa superficialidade de... Ah, temos alguém aqui que é das duas raças, então o problema está resolvido. Vamos caçar o cara que fez besteira lá no começo e pronto, problema resolvido. Sabe? É uma situação muito complicada e que existe no nosso mundo real. E que eu acho que colocar uma solução tão simples ficaria bobo para quem realmente passa por isso no próprio mundo real. Então, o que eu diria é focar realmente nos sentimentos dos personagens. Talvez, como eu disse, o pai pode ter esse objetivo, mas em algum determinado momento ele perceber que isso é só ele tentando achar uma justificativa para todo o sofrimento deles e, na verdade, não tem essa justificativa e a solução não vai vir de maneira fácil assim. Dar uma história por si só. A busca desse pai por essa vingança e tal. Colocar ele como realmente o protagonista da história. Então, ele vai, busca, ele entra na organização. Talvez não necessariamente o Conor entre na organização. Ou pode ser o Conor, por ser mais jovem, tem essa visão mais superficial e tal. De, ah, não, se o problema é esse, então é só a gente resolver esse problema e o problema está resolvido. E aí os pais dele, depois que vão explicar para ele que, não, a coisa não é mais assim e tal. O problema é mais interior, é mais difícil de ser resolvido. Então, faz sentir tanto o pai quanto o próprio Conor entrarem para esse grupo, irem atrás do cara, de repente até conseguirem, de fato, capturar o cara. Entregar ele, fazer todo esse processo e perceber que não muda nada. Que, apesar de, sei lá, ter um lance do governo, tipo, ah, ok, agora não sei o que, não tem mais preconceito. Mas, não é uma canetada do governo que muda o preconceito das pessoas, né? Estados Unidos teve guerra de secessão, enfim, toda a situação da lei Aura, enfim, gera revolta, gera um monte de coisa. A gente tem racismo até hoje. Então, não foi porque libertaram os escravos que acabou o racismo. Claro, é um passo gigantesco e ótimo que tem que ser dado. Mas, é muito importante. Mas, como eu disse, o problema em si, ele não é resolvido, tipo, da noite para o dia, sim. E eu acho que isso é algo que dá para ser abordado de forma muito interessante nessa história. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí